A professora Adriana Martins, moradora do Distrito Federal, espera ansiosa pelo nascimento do segundo filho, previsto para novembro. A esperança dela é que o bebê possa salvar o irmão, o pequeno Pablo, que tem só um ano e nove meses e sofre de aplasia da medula óssea, uma doença rara e que atinge uma em cada um milhão de pessoas. Essa doença faz com que a medula da pessoa pare de funcionar, então hoje a medula dele está em estado de falência, a medula óssea que é responsável pela produção do sangue. As chances do irmão ser compatível é de apenas 25%, por isso a família busca um doador de fora. Os pais do Pablo criaram uma campanha nesta rede social. A página doação de medula óssea Pablo Costa Martins tenta sensibilizar novos doadores de medula e assim aumentar as chances dele e de outros nesta luta pela cura. O Brasil tem hoje quase 4 milhões e meio de doadores cadastrados no banco de medula óssea, mas devido à diversidade do povo brasileiro, a taxa de compatibilidade é baixa, chega em média a um para cada 100 mil. Por isso é importante que mais pessoas se cadastrem como doadoras de medula. A gente pede mesmo à população, às pessoas que possam se cadastrar como doadores de medula óssea, porque é uma doação que a gente faz em vida e que salva, que dá chance, que dá expectativa de vida para muitas pessoas que hoje precisam de um transplante. Para ser doador de medula é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade, estar com saúde e fazer um cadastro em qualquer hemocentro do país. Os hemocentros hoje brasileiros cadastrados para serem realizados são os hemocentros públicos. A partir desse primeiro passo vai ser preenchido um cadastro básico, dados demográficos e estado social. E aí logo em seguida esse doador é acondicionado a uma sala onde vai ser coletada uma pequena amostra de sangue. São 4 ml de sangue, onde esse material que contém dentro do sangue vai ser tipado, que é a tipificação HLA, que nada mais é do que um código genético que todos nós temos. E esse resultado é incluído de um banco nacional de doadores. Lembrando que esse banco nacional brasileiro, ele também pertence a uma rede internacional onde funciona essa interligação. Então doadores cadastrados no Brasil podem, por uma parceria entre países, também ser doadores fora do Brasil. Depois de cadastrado, os dados ficam no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O transplante pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 doenças. A doação é um procedimento simples. Não acontece absolutamente nada com o doador. Inclusive, 90% de todos os transplantes de medula, de todas as doações, são feitas ambulatorialmente. O doador nem internado fica. Então, somente quando vai ser feita a coleta diretamente da medula, o doador acaba ficando internado por um dia no hospital e sai do hospital andando como se nada tivesse acontecido. Acontecido.